Fala nação rubro-negra O que mais precisa acontecer pra ter mudanças no Flamengo? Mudanças de uma maneira geral não só em time, não só em... O time do Flamengo não tem ataque não tem defesa, se você olhar principalmente pela televisão de cima o time tá completamente desorganizado, hoje foi uma coisa vergonhosa, sabe chegamos ao final graças a uma arbitragem horrorosa que errou pros dois lados que deu um pênalti pros caras e no final deu um pênalti pra gente empatamos que time virou o Flamengo? Um time que comemora empate no último minuto contra o Chapecoense um time que não ameaça o adversário gente, pelo amor de Deus o que que deu no Jaime de tirar o Viseu e colocar Ederson numa posição que ele foi péssimo no último jogo tá tudo errado e nada acontece tá uma pasmaceira sabe ninguém tá acostumado com derrota não o que eu acho, sei lá zera tudo, sabe zera, começa do zero porque eu não consigo entender se vocês me perguntarem me pedir uma explicação por que que tá acontecendo eu não sei eu acho que o Flamengo tem um elenco que não dá pra jogar do jeito que tá jogando sabe um elenco que não chega não chega no gol do adversário em casa ah, fomos prejudicados? fomos mas cara, não dá pra justificar esse empate contra o Chapecoense em casa o time do Flamengo hoje foi vergonhoso foi tão vergonhoso que o Márcio Araújo e o Paulo Vitor foram os melhores do jogo pra vocês terem pra vocês terem uma noção do que foi o Flamengo nesse jogo é sinto muito gente, desculpa mas eu não vou comemorar esse tipo de empate contra a Chapecoense em casa alguma coisa tem que acontecer saudações João Bruninho a Chapecoense